Oi, oi, gente! Olá, meninas e meninos! Bora pra mais um vídeo! Hoje já é sexta-feira, véspera de carnaval. Como vocês sabem, estou de férias ainda, né? Volto só dia 4 de março. E, gente, a gente vai viajar amanhã. Sim, eu vou pra casa da minha tia, em Pedro de Toledo. Já tem vídeo aqui da gente ir lá, tudo, mas eu vou filmar nosso carnaval lá. Então, hoje eu vou ficar na preparação de arrumar a mala. Eu tenho que ir até a cidade, comprar alguns cosméticos, tipo desodorante, shampoo. Umas coisas que eu tenho que levar. E o bom é que a casa está limpa, eu só tenho que agora arrumar a cama. Agora já são 15 pra uma, gente. Meu Deus, a hora voou. Ontem eu saí com umas amigas, acho que vocês viram no último vlog. Então, eu cheguei tarde, fui dormir tarde. Aí, acordei não muito bem, com muita cólica. Aí, eu só levantei e tomei dois comprimidos. Estava até aqui, agora que eu guardei. E aí, voltei a dormir e acordei, já era mais de 10 horas. Aí, tomei café, fiz meus devocionais. Conversei com a minha tia, né? Porque às vezes ele perguntasse se precisava levar alguma coisa. Estava conversando com o Marcelo, né? Resolvendo outras coisas também, porque hoje ele ainda trabalha. E aí, oficialmente, ele está de férias. Só que ele volta um pouquinho antes de mim. Porque eu peguei um mês e o Marcelo pegou 15 dias. Então, eu vou começar... Ele já deixou a roupa dele separada ontem pra me arrumar na mala. A gente vai levar uma mala pra nós três. Então, agora eu vou só arrumar as camas e já vou pegar a mala pra começar a arrumar. E vou mostrar tudo com vocês. E aí, a hora que eu for na cidade, vocês vão comigo. Bora ver como vai ser esse dia pré-viagem, né? Ó, Pia, só tem uma loucinha do café que eu nem vou lavar agora. Vou deixar pra lavar na hora que o Eduardo almoçar, que aí já lava tudo de uma vez. Eu só vou arrumar a cana mesmo. E... E é isso, gente. Então, bora arrumar a mala. E aí, a hora que eu vou pegar a mala. Gente, duas e vinte da tarde. Já consegui adiantar bastante coisa. Mala de roupa já tá pronta. É uma mala só pra nós três. Aqui tá a minha parte. Minha parte são duas. Aqui é a do Marcelo. Eita, a camisa dele desdobrou. Peraí, deixa eu ajeitar direitinho. Que quanto menos amassar, melhor, né? Pronto. Então, aqui é a do Marcelo. Aqui é do Eduardo. Aqui eu tenho três saquinhos. Um de roupa íntima do Marcelo. Um do Eduardo e o meu. E as toalhas de banho também, ó. Então, aqui uma pra cada. Aí, aqui eu tenho uma caixinha com iluminação. Tipo, aqueles negócios de selfie. Suporte de celular. Aqui eu tenho uma só de caneta, lápis. Essas coisas que eu vou tá levando. Porque eu vou levar meus planners. Já que a gente vai ficar uns dias lá, né? Aqui eu fiz uma de... De acessório. Ó. Aqui tá os brinquinhos, ó. Tá vendo? Essa caixinha são brincos. E aqui são acessórios de cabelo. Deixa aqui que daqui a pouco eu fecho. Aqui a gente vai colocar o quê? Aqui tem coisa de bingo, né? Nossa. Aqui tem umas coisas de carnaval que eu tinha aqui em casa e tô levando. Aí aqui é catela de bingo. Caneta. Aqui são moedinhas pra jogar bingo. Aqui tem... Opa. Como é que eu abro aqui? As minhas maquiagens. Tô levando até muita coisa, gente. Mas... Ó. Tô vendo? Mas, se não usar, traz de volta, né? Tem espaço no carro, então nós leva. Então... Aí ali, ó. Já separei uma necessaire que eu vou pôr remédio, ó. Aparelho de pressão, termômetro. Esses jogos que a gente vai levar também. Eu acho que eu vou pôr numa sacola maior. Eu acho que não cabe... Não, não cabe na mala. Eu vou pôr numa sacola separada, a parte. E é isso, gente. Eu acho que eu já adiantei bastante. Agora só falta uma necessaire. Só falta uma necessaire onde eu vou colocar shampoo, desodorante, sabonete, escova de dente, essas coisas. Mas a necessaire já tá separada. Então tá praticamente tudo pronto. E a gente pretende colocar tudo no carro hoje à noite. Porque amanhã, quando a gente sair cedo, já vai tá tudo dentro do carro. Ai, tô ansiosa, gente. Tô morrendo de saudade da minha tia. A última vez que eu vi minha tia foi num feriado prolongado. Eu nem lembro que feriado foi esse. Mas eu nem filmei lá, porque eu queria curtir ela. Fazia tempo que eu não via ela. E aí eu fiquei uns quatro dias lá, eu e o Marcelo, e a gente curtiu bastante. Aí dessa vez o Eduardo vai, né? Porque o Eduardo não tá trabalhando. E carnaval pra lá também é mais tranquilo, sabe? É mais família. Aqui onde eu moro tá... Não sei se vocês viram nas reportagens dos jornais de onde vocês moram. Que a Baixada Santista tá bem perigoso. Teve morte de policiais. E aí tá muito perigoso. Então, apesar de todo lugar é perigoso. Mas aqui, ultimamente, o clima tá bem pesado. Já teve até umas coisas agora de manhã aqui pesada. Mas, então a gente prefere ir pra lá, né? Pra ficar um pouquinho mais tranquilo, né? E é isso, gente. Agora eu vou fazer o quê, ó? São 12h20 já. Eu vou esquentar... Eu vou tomar banho. Eu vou esquentar a comida pra mim e o Eduardo. Que é aquela comidinha do último vlog. E... E aí eu já vou pra cidade pra comprar o que falta. E talvez na volta o Marcelo já... Já vem com a gente, né? Porque ele sai 5 horas. Então, capaz que ele encontre a gente. E agora que eu tô vendo... Será que essa mala vai fechar, gente? E vamos ver aqui, fechando. Nossa, gente. Será que vai fechar? Acho que vai. Eu acho que eu só tenho que distribuir melhor... Aqui a minha roupa. Ai, eu sou muito exagerada de levar roupa, gente. Mas não é. Eu sou muito indecisa. Vocês também são assim? Eu fico... Encantada com quem consegue separar os looks... Que vai usar... Sem ter dúvida, sabe? Eu já não sou assim. Eu tenho muita dúvida. Então... Eu acabo levando sempre um pouquinho a mais. Acho que agora vai. É que essas minhas blusinhas aqui, ó... Tava muito alta. Nem vocês estão aviando direito. Que eu tô arrumando e... E coisando aqui. Ó. Acho que agora vai. Quer ver? É porque ali, como eu coloquei as toalhas, ficou alto, né? Então, na hora de fechar aqui... Pode ser que interfira um pouco mais. Eu acho que agora... Ah, agora foi, ó. Agora é só fechar. Essa daqui não vai mais nada. Senão o Marcelo me mata. Bom, gente. Vou esquentar nosso almoço no micro-ondas mesmo. Então, ó. Arroz. Já até... O dedo do ar já tá esquentando. Eu vou colocar o meu. Arroz. Carne moída com repolho. Farofa. E batatinha vinagrete. Que eu fiz tudo fresquinho ontem. Aí já ficou pra hoje. Bom, gente. Agora já são... Quase seis da tarde. Acabou que eu nem saí. O Marcelo pediu pra eu esperar ele. Pra gente resolver o que tinha que resolver. E é isso. Estamos saindo agora. Passei a tarde editando vídeo. Mexendo... Umas coisas no computador. Mas agora a gente vai terminar de resolver o que a gente tem na rua. Pra quando chegar a gente já organizar todas as... O restante das coisas que faltam. Então, bora lá. Gente. Cheguei em casa. Estou morta. Agora são acho que nove horas da noite. É... Mas fiz tudo o que eu precisava fazer na rua. Aí fui na... Na CAI. Na perfumaria, né. Comprar as coisinhas que eu precisava. Eu vou mostrar aqui pra vocês. E agora eu vou terminar de arrumar o que falta. Que é a parte de shampoo. Essas coisas. Perfume. Tudorante. Essas coisas. E... A parte de remédio. Eu acho que é só isso que falta. Se eu não me engano. Depois eu vou olhar certinho pra ver se é... É só isso que eu não posso esquecer nada. Eu tenho que levar tudo certinho. Bom, gente. Então, eu vou mostrar as comprinhas aqui da CAI. É... Peguei... Rolou um pros meninos. Eu peguei quatro. Mas eu só tô vendo três aqui. Não sei se caiu no carro. Se caiu lá e a moça não colocou na sacola. Ou se ela não passou. Não sei agora, gente. Preciso olhar a nota. É... Peguei xuxinha de cabelo. Esses elastiquinhos, né. Porque parece que eles se escondem. E foi R$1,49. Tem quantos aqui, gente? Seis. Ah, tá aqui, ó. Seis peças por R$1,49. Peguei esse hidratante... Sabonete. É porque ele é bem hidratante. Esse sabonete é muito bom. Mas ele é caro. Tava R$4. E aí, eu peguei pra levar de viagem. O shampoo dos meninos, gente. Que lá é o lugar mais em conta. R$17. Então, me arrependi de não ter pego outro. Mas tomara que... Lá o preço desse shampoo sempre é bom. É... Cotonete. Tava R$1,49 a caixinha. Peguei tênis. Ô, tênis. Porque é tênis pé. É... Talco, né. É... Pra pé. Pros meninos. Desodorante para os pés. Acho que tava R$8. O sabonete eu peguei esse aqui pra deixar aqui em casa pra gente. Tava R$1,99. Cadê? Peguei quatro. Tá aqui. É... Shampoo pra mim, gente. Dessa vez eu peguei o da Pantene. Esse aqui eu já usei. Um bom tempo. Era bom pro meu cabelo. Aí eu resolvi mudar um pouquinho. Que eu tava usando o da Trezemê. Aí eu decidi voltar pra Pantene um pouco. Aí eu comprei o creme de pentear. Que tava R$20. E esse kit de shampoo e... Condicionador que tava R$23. E eu queria também esse super condicionador. Tá vendo? De um minuto. Só que não tinha da Pantene. E aí como eu gosto bastante desse da Trezemê. Que funciona pra mim bastante. Aí eu peguei esse aqui que tava R$15. Peguei meu desodorante. Que eu não fico sem. Esse aqui é o melhor. Tava R$14,99. Ele é um pouquinho mais caro. Mas... Nossa. Pra mim... É o melhor desodorante que eu já usei. Não deixa vencer de jeito nenhum. É absorvente. Peguei lenço amedecido pra deixar na bolsa. Às vezes a gente vai no banheiro fora de casa. E não tem papel. Então eu gosto sempre de ter um lencinho amedecido. Né? A mão. Peguei lenço demaquilante. Peguei esse aqui da Anitta. Com aloe vera. Esse aqui foi R$7,99. E esse aqui foi R$9,99. E pegamos gilete pros meninos. Gente. Eu tava até falando pro Marcelo. Como que pode, né? Ó. Um pacotinho com duas giletes. Dessa da Mac 3. R$13,99. Eu falei. Moça. E o... Com quatro. Né? Porque tem um pacotinho que vem. Quatro. Ela. E com quatro tá R$39,90. Aí ela falou assim. Meu Deus. Não compensa, né? Eu falei. Não. Não compensa real. Aí esse aqui dá R$28,00. Gente. Olha a diferença de preço. E também na CAI, gente. Por incrível que pareça. Pegamos um martelo. Porque a gente tá sem martelo. O Marcelo perdeu o nosso. E aí. Acabamos comprando esse aqui. Que custou R$51,00. Então essas foram nossas compras da CAI. Já tô aqui, ó. A CAI necessaire. Pra colocar as coisas. E aí. Terminar de guardar tudo direitinho. Bom, gente. Acho que eu consegui. Aqui, ó. Tá as maquiagens. Que eu já mostrei pra vocês. Nessa daqui eu coloquei cotonete. É... A saboneteira. Aí tem hidratante. Perfume. Creme de cabelo. Shampoo. Tá tudo aqui. Tô até levando um refiozinho dessa Gillette. É... Tá tudo aqui. De perfume. Ficou tudo aqui. E, ó. Super funciona. Nessa daqui ficou... É... Remédios. Aparelho de pressão. É... Tem até termômetro aqui. Eu só não sei onde... Aqui, ó. Termômetro. Tá tudo aqui. Essa daqui vai ser a... A necessaire de remédios. Então... Ficou três necessaires. Uma malinha com umas coisas, né? Aquela malinha pequena. E a mala grande. Acho que fechou agora. Bom dia, bom dia, gente. Agora são 5h34 da manhã. Já tô arrumada aqui. Tô fazendo um cafezinho pra gente tomar. Porque a gente não sabe se... Se vamos pegar trânsito. Ai, meu Deus. Tem uma agonia quando o coador vira assim, ó. Deixa eu arrumar. Ai. Ai, meu Deus. Fica quieto. Vamos ver se não vira agora. Acho que agora vai... Pronto. Vou fazer um cafezinho, gente. Pra gente tomar. Porque a gente não sabe se vai pegar trânsito, né? Vocês sabem que... Que carnaval... Pra qualquer lugar a gente pega trânsito. Então, tomar uma gola de café pra acordar. E aí, pós as coisas no carro. Acabamos nem colocando as coisas no carro ontem. Vamos colocar agora de manhã. E pegar a estrada. Vamos ver se a gente consegue daqui sair... Se a gente consegue sair daqui pelo menos 6h. Então, bora lá. Bom, gente. Pegamos a estrada. Não é, mãe? Bora. Bora, adulta kid. A meta era sair 6h. Mas são 6h28. Porque... Nada meta ainda. É. A gente vai arrumar a cama. Vai lavar a louça. E vai pegar uma coisa. Pega outra. Quando vê, né, gente? A hora passa. Mas tá bom. Parece que o trânsito... Por enquanto, aqui onde às vezes tá parado, que é perto de casa, tá tranquilo. Vamos ver mais lá pra frente, onde tem outra entrada, outra descida, outra saída de São Paulo, né? Então, vamos ver o que a gente vai chegar. Normalmente, a gente leva uma hora e pouquinho, né? Pra chegar lá. Mas... Ai, gente. Que lindo. Ó. O dia tá bem bonito. E é isso, gente. Que Deus nos acompanhe. Vou filmar um pouquinho na estrada pra vocês. E quando chegar lá, continuo filmando um pouquinho. Gente, agora a gente... Eu filmei um pouquinho da gente na... Na pista que era duas faixas. Aí, agora aqui é um pouquinho mais tento, porque é uma faixa. Mas, graças a Deus, tá super tranquilo o trânsito. Não pegamos nada de congestionamento, né? A gente pegou um... Parou um pouquinho, a gente. É. Uns dois minutinhos, né? Não entendi um pouquinho mais. Aí, agora a gente já tá mais perto. A gente tá numa... Não. Duas cidades antes... É. De chegar no nosso destino. Tamo em Peruíbe. Aí tem Itariri. E aí, chega o nosso destino, que é Pedro de Toledo. Tem que tentar uma agonia quando o carro da frente dá uma brecada, né? Bora! Tá chegando! Gente, o que eu gosto quando vai chegando aqui, ó... Eu não sei se vai dar pra ver. Acho que vai. Agora é que o Marçal deu uma... É... Já começa a ver... É... Pé de banana. Já começa a ver os bananal. Porque pra cá tem muito, muito bananal. Aqui a gente tá numa cidade que se chama Ana Dias. Um bairro, na realidade. Gente, tamo chegando. Ó. A gente ama aqui porque é tudo natureza, né, amor? É. Ó lá, ó. Tamo chegando. Aqui, ó. Pedro de Toledo. Meu Deus. Eita. Ali, ó. Já tamo me interrompia mais. Chegamos em Toledo. Será que tem mercado pra comprar pão, amor? Ó, eu acho que ele tem. Tá aberto. Deve ter aberto assim, agora. Gente, chegamos. Já chegamos. Já tem mais ou menos uma hora. Tavam o quê? Fofocando. Mas já tomamos um cafezinho. Tia tá aqui. Tia querida. Lá tá o Jax. Esposo da minha tia. E, gente, eu preciso mostrar pra vocês o que minha tia fez. Nosso quarto. Bora. O nosso quartinho, ó. Ela já deixou pronto. Por quê? Ó. A gente já tem um quarto exclusivo. Toda vez que a gente vem, é o nosso cantinho preferido aqui, ó. E ela já deixou o quê? E detalhe, eu cheguei aqui, ó. Já tá rolando o quê, ó. Playlist de carnaval. Será que ela está animada? Sim. Sim. Arrumou nosso quarto, vai. A gente é chique. A gente tá parecendo que a gente tá no hotel pela Wanda. É na sala mesmo que a gente vai dormir. É nosso cantinho. Esqueceu? Eu achei que ele estava lá. Dormindo na sala. Eu vi, mas eu... Ah, tu achou que aquele ali era da tia Wanda? Não, é nosso cantinho particular. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o barulhinho de passarinho que tá. Agora são 8h57. A gente chegou aqui, era o quê? 7h... Ia dar 8h, né? Ó, gente. A paz. Aqui ainda tem uns sagui. Quando eles vierem, eu mostro pra vocês. Delícia. Gente, já começamos o quê? A ver bichinhos, ó. Tem um gatinho e tem o quê, ó. Um sapo. Ó lá. Meu Deus. Celo. Um sapo. Didi, ó. Que agonia. Pegou ele? Deus me livre. Mara, ele... Marcelo, ele vai... Não, Marcelo, ele vai vir pra cá. Que chato. Cadê ele? Esse borrachou. Sumiu. Marcelo é doido. Eu, hein? Gente, segundo dia. Aqui na casa da tia. Ontem eu nem consegui filmar direito porque a gente tava aqui. Chegamos de viagem, tinha dormido direito. Aí agora eu tô comendo o quê? Laranja verde, que eu tirei do pé. Eu já mostro. Minha tia tá me desafiando. Ah, comecei a fazer caneta. Sempre fazia caneta. Ela tá ali na mortadela e no queijo com limão. O Marcelo tá aqui, ó. Só na... Marcelo. Fazendo guacamole. Faz o segundo dia que eu tô aqui, já tô falando barbecer. Pode me ser. Pode me ser. Pode me ser. É corta. Com o quê? Com o abacate do pé também. Agora vamos lá, ó. A laranja tá super verde. Verdíssima. Mas eu tô aqui salivando porque ela deve tá muito azeda. Não. Tá perdendo. Perdeu. Não. Perdeu, perdeu. Não dá, tia? Não, perdeu. Não. Misericórdia. Mas eu vou mostrar pra vocês. E tá valendo duzentos reais. Oxe, desde quando? É. Depois, a lisa, que é um quiabo. Um golpe, tá aí, cai quem quer. Calma. Gente, minha tia vai provar guacamole pela primeira vez. Na primeira vez. Vamos lá. Vamos ver se ela prova. É bom, né? Não, não é? Não, não é? Não, não. Ah, vai passar por ti. É bom, né, tia? Não, mas é muito bom. Eu amo. Nossa, muito bom, gente. Que delícia. Deixa eu virar. Tentar virar. Vê se tá me aparecendo, tia. Tá. Tá? Aí. Aí. Nossa, amor. Tá. Tá bom? Hum. Hum, minha tadinha, que eu amo. Delicioso. Nossa, que gostoso, tia. Muito bom. O Jacques já comeu o Jacques? Não, mas tá um saldo. Não, tá bom. Tá maravilhoso. Ah, é bom, né? É perfeito por uma cervejinha. Pode ser um pouquinho calórico, mas é super saudável. Não, mas essa gordura é boa. É, gordura boa. É a gordura do carnaval, não tem problema algum. Não, mas é gordura boa do avacate. É. Ó, delícia. Boa noite, pessoal do canal. Segundo vídeo de segundo dia de carnaval aqui de peritoleiro. Tô fazendo a... Tô preparando ainda o som. Ainda tá um pouco vazio, mas já tá chegando o pessoal. Ó. Ó, o pessoal aqui tá se preparando aqui já, ó. Érica, Eduardo, e a Ivanda. Ó, o Jacques, o Léo. Tamo esperando começar. Só na espera da segunda noite de carnaval de Pedro de Toledo. Ó. Tá começando. É nada, ó, ele pulando aqui, ó. Tem dois, velho. Gente, ó, aqui tá cheio de sagui. Ó lá, um pequenininho aqui no meio, ó. Ó, o outro ali, ó. O outro esticado aqui, ó, se achando. Aqui, ó. Tem bastante. É que agora eles se esconderam. Tem outro, ó. Onde? Ali, ó. Ah, ele tá camuflado, não dá pra ver. Tá atrás das folhas. Esse aqui tá bem exibido. Bem exibido. Minha, deixa eu colocar a mão aqui atrás agora, vida. Olha aí, ó. Olha lá, ele descendo ele. Olha aí. Tá cheio. Tá se escondendo. Tá na hora que você... Tá na... Olha lá, é. Tá na hora que você... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.